Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode desativar a linha de números no teclado no smartphone Poco X5 5G. Eu abri aqui o teclado na aba de gaveta de aplicativo, selecionei essa opção para pesquisar, só para abrir o teclado eu vou mostrar para vocês como você pode tirar a linha de números. Você vem aqui em configurações, ele vai abrir na aba de configurações do teclado, aí você seleciona a opção preferências e aqui está a opção linha de números, pode ver que ele está ativado, aí se você quiser tirar essa opção é só você desativar. Eu desativei essa opção, vou voltar aqui para o teclado e pode ver que agora ele só tem as letras, não tem mais a linha de números. É essa a dica rápida que eu queria mostrar para vocês, não esqueça de deixar seu like. Caso você queira comprar esse smartphone eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se e ative as notificações e veja mais dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.